Fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje mais um vídeo rápido onde eu vim falar sobre o que pode ser a tal bomba do Crack Neto. Antes de mais nada, peça o seu like nesse vídeo, e caso ainda não for inscrito, se inscreva, para ajudar o canal a chegar a marca de 300 mil inscritos até o final do ano. Se você quiser apoiar o canal, clica no primeiro link da descrição e vire um membro. Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. O apresentador, comentarista e ex-jogador Neto usou as redes sociais para anunciar que contará uma bomba sobre o Corinthians na edição de segunda-feira, dia 9, do programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Antes de comentar a vitória do Bayern de Munique por 3x2 sobre o Borussia Dortmund pelo campeonato alemão, o ex-jogador do Timão prometeu que vai surpreender a fiel, assim como fez no anúncio do Neymarites em agosto. Confiram no vídeo a seguir. É uma bomba. Uma bomba. Não, mas não aí. Uma bomba. Uma bomba. Segunda-feira é uma bomba, Cascão. É bomba. Que os caras, bomba. Não é peido, não. É bomba. Contratação. Talvez seja peido. Não é. É. É uma bomba. Vocês não sabem o que o Corinthians fez. É uma bomba. Presta atenção nos mãos da bola. É bomba, hein. Em fim de mandato, o presidente André Sanches tem prometido algumas bombas antes de deixar a gestão do clube. A primeira foi o sucesso nas conversas com a Hipera Farma para a compra dos Neymarites da Arena Corinthians. Especula-se que seja o acordo de perdão da dívida da Uderbrecht, já que a empresa passa por processo de recuperação judicial e a dívida com o último causaria mais prejuízo até o recebimento. E o acerto com a caixa para a redução do valor anual de R$ 48 milhões para R$ 44 milhões de quitação do empréstimo para a construção da Arena. Bom, Fion, na minha visão, creio que essa bomba do Neto não será nada do que a gente já não saiba ou suspeite. Eu acho que ele irá falar, sim, sobre o acordo com o Aldebrecht e, de alguma forma, irá expor alguma falha do Andrés nesse acordo. O Neto também pode expor o Andrés sobre os salários atrasados dos jogadores. Talvez ele tenha descoberto algo, sei lá eu. Só sei que amanhã vem bomba e eu vou estar acompanhando tudo para poder trazer um vídeo aqui para o canal quando eu souber sobre o que se trata, dando a minha opinião. Enfim, o vídeo é esse. Não está saindo muitas notícias nesses últimos dois dias, então eu estou tendo que trazer esses vídeos aqui mais argumentativo do que informativo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no vídeo de amanhã. Forte abraço e vai Corinthians! Deixa o like, hein!